A Colônia Penal Feminina do Recife é a primeira unidade prisional de Pernambuco voltada para mulheres a ganhar um espaço dedicado à amamentação. Priscila, que teve bebê há 18 dias, disse que não esperava ter a oportunidade de amamentar o filho dentro da prisão, num lugar tão confortável como este. Uma sala assim, ar-condicionado, televisão, DVD, som, tudo. Achei legal. A pessoa se sinta até na rua, quando está aqui nessa sala. A sala que foi inaugurada esta semana é toda equipada. Tem ar-condicionado, aparelhos de TV e DVD, poltronas, trocador e brinquedos. A filha de Débora tem dois meses. Ela falou que agora consegue amamentar a filha com mais tranquilidade. Ficou melhor, né? Agora tem como a gente ficar mais à vontade. Amamentavam onde antes? Dentro da cela. Aí agora a gente tem um espacinho, né? Para as nossas crianças. Para a Joiciane, com a criação destas salas reeducandas, se sentem mais valorizadas. Está mamando melhor agora? Está. Está mamando bem melhor. Feliz de ter um lugar assim, como esse? Feliz. Vocês se sentem mais valorizadas como mãe também? É verdade. Hoje, na colônia penal feminina do Recife, das 600 reeducandas, sete amamentam. O espaço fica dentro do alojamento para mães e bebês. As crianças ficam aqui até os seis meses. A inauguração desta sala é uma forma também de oferecer mais conforto para os bebês, já que no alojamento todos ficam juntos e faltava espaço para que eles pudessem brincar. Como nós pensamos na resocialização e cuidando também com esse carinho todo com os bebês, elas também se sentem muito confortadas com isso.